Surique, Suíça, 1916 Diante do horror da guerra e da incapacidade do homem em evitá-la Alguns artistas se juntaram e decidiram acabar com esta irracionalidade Surgiu então um dos mais expressivos movimentos artísticos Ousado, controverso, desornedadamente adverso aos padrões impostos pela burguesia Dada, 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 Dadaísmo O terceiro mundo vai explodir, chega de papai e mamãe